A reclamação que a gente ouve é insatisfação, insatisfação das pessoas, porque tinham coisas que podiam ter sido evitadas. A gente paga muito imposto, a gente podia ter tido alguma coisinha antes para evitar algum tipo de coisa. E é uma prevenção. E agora falando em nome dos jovens, e principalmente desse jovem de Santana de Parnaíba. Globo lixo e fora lua. Você vai ver hoje o Jornal Nacional ao vivo, pela primeira vez na história de uma embarcação. Entrou mais de 4 mil pessoas, nós resgatamos mais de 4 mil pessoas e mais de mil animais. O pessoal que está aqui está trabalhando incansavelmente. Eu queria deixar um adendo para vocês, que todas as pessoas que estão trabalhando aqui, 90% são civis. São pessoas da comunidade, são gaúchos, irmãos. A gente se uniu, a gente já é um povo muito unido. Luiz Fernando, desculpa te interromper, que a gente está com o repórter Tiago Eltes, que está em outro ponto aqui do Rio Grande do.. Deixou da Madonna hoje, será? Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal Vamos reagir a mais um vídeo do canal 4x4 Já convido vocês a assistir esse vídeo até o final É um vídeo bem interessante, mas está longo aí Coloca na velocidade maior para vocês conseguirem ver até o final O negócio está estreitando para o lado dos caras Não está dando, não está dando para esconder a verdade Eles vão ter que, sei, ou vão ter que parar, ou vão ter que sair de lá Ou não vão conseguir esconder por muito tempo a verdade, o que realmente está acontecendo Eles estão tentando incriminar as pessoas que estão ajudando E falar que o Barbudinho é que está fazendo tudo Gente, ninguém é bobo Ninguém é bobo Será que tem gente que acredita nesses pessoal ainda? Não é possível Não é possível que tenha pessoas que acreditam Vamos lá Esse pavilhão foi cedido por eles e por isso a gente conseguiu montar essa estrutura hoje Conta um pouquinho da estrutura que a gente tem por aqui O que está sendo feito, qual é o trabalho por aqui para receber esses animais Nós recebemos alguns parceiros como o Felipe Neto, Grupo Grande Brasil Sim Léo, a gente vai organizar aqui melhor Daqui a pouco a gente volta a conversar com o pessoal aqui O pessoal está um pouco incomodado com a situação Daqui a pouquinho a gente volta com certeza O que a gente pode assegurar, Léo, é que em alguns lugares a gente vê alguns itens em menor quantidade TV Globo vai... Jornal Globo de hoje provou que a militância do maior grupo de comunicação do país não tem limite A coluna do Bernardo Melo Franco Cujo título é Enxurrada de Desinformação Essas são as que a gente tem aí para mostrar Afirma que era mentira que caminhões com ajuda ao Rio Grande do Sul estavam sendo barrados E aí o texto, se tiver tempo, a gente até pode falar um pouquinho sobre isso Porque essa história de mudanças climáticas 1941 teve uma enchente parecida Só que era uma situação de menos densidade demográfica Não tinha tanto assoreamento de rios Não tinha tanta impermeabilização de solo Gente em área de risco Então ficou meio metro abaixo só de agora Então o texto do Bernardo termina assim Se é difícil parar as mudanças climáticas Não parece impossível estabelecer regras claras para responsabilizar as big techs E enfrentar o negócio milionário das notícias falsas E tem também outro absurdo do Globo Tem a coluna do Lauro Jardim Com o título A Onda das Fake News Ele dividiu em duas notinhas E as duas notinhas falam Vejam que absurdo De uma pesquisa feita pela Quest Perguntaram aos entrevistados o seguinte Você recebeu alguma fake news Sobre as enchentes no Rio Grande do Sul? 69% dos entrevistados responderam que não Mas o Lauro Jardim escreveu no texto dele que 31% respondendo que sim É um percentual bastante expressivo Estamos neste nível Antes de passar para a Ana Depois Renato e Leandro O jornal Estado de São Paulo Vai acabar sendo acusado de fake news A Folha quem diria já foi Porque noticiou lá que o governo Recusou a ajuda do Uruguai Disseram não A gente recusou uma parte da ajuda Então matéria do Estadão de hoje O que a gente está falando aqui desde o início O povo que vai salvar o povo Vítimas vão para a frente dos salvamentos Ana Eu costumo dizer que o jornalismo Ele pulou do precipício e se matou Não tem mais Realmente não tem mais Mas sabe qual é a questão, Lacombe? A questão é que pode pegar avião Ir para o Sul agora Depois do show da Madonna Aliás, né? Estava vendo aqui Sobre espalharam que a Madonna Havia doado 10 milhões Para o Sul Depois o Sul disse Não, esse dinheiro não chegou aqui Então está valendo aqui No meio da bolha Ali da turma lacradora Um rapaz aí que Adora botar o dedo na cara de todo mundo Para falar Você fez fake news Você fez fake news Ele também espalhou Não vou nem citar o nome aqui Porque não vale a pena É turma dos Janones Para vocês terem uma ideia É dessa estirpe aí Ele disse que Madonna tinha doado os 10 milhões E agora ele está espalhando assim Olha, errata O jornalista Erlan Bastos Se corrige Pede desculpas Por ter publicado Que a cantora Madonna Doou 10 milhões Para o Rio Grande do Sul O profissional disse O profissional disse Que a fonte se confundiu Porque na verdade A doação era do Itaú A informação errada foi publicada Enfim Essa é a turma que tem autorização Para cometer erros também Às vezes cometem erros A fonte se confundiu De repente a fonte se confundiu mesmo Voltaram atrás Corrigiram Mas o problema É que o lado de cá Quando você Coloca O que a Renata colocou Por exemplo Eu também coloquei Que a ANTT Estava sim Parando caminhões A ANTT Que é de fiscalização federal Estava sim Parando caminhões Porque nós estamos trabalhando E recebendo Muitos vídeos Informações E áudios De pessoas Que estão lá No Rio Grande do Sul Foi fake news Mesmo quando você está Ainda num trabalho Investigativo Que você questiona Você coloca um ponto De interrogação Isso aqui está acontecendo Fake news Derruba o perfil E vou marcar Quantas postagens Eles marcam O Alexandre de Moraes O Paulo Pimenta A SECOM A AGU A PGR Enfim Enquanto o outro lado Pode errar Mas pode também Espalhar Fake news O tempo todo Só que a questão Acome para finalizar Hoje o nosso programa Vai longe Que bom que temos Nós cinco aqui A bolha foi furada Não tem mais volta Não tem mais volta A Globo pode Colocar o que quiser No ar Não tem mais volta O povo já entendeu Que a Globo E a Globo News Eles são inimigos Do povo Eles não fiscalizam O governo Eles Eles desumanizaram O governo Do presidente Bolsonaro Eles não fizeram críticas Como nós fizemos Eu fiz críticas A algumas Alguns pontos ali De políticas pontuais Do governo Do presidente Bolsonaro A Renata fez O Ruschel fez O Constantino fez O Lacombe fez Críticas pontuais Olha aqui Essa lei Essa reforma Isso aqui Porque nós queríamos O bem E queremos O bem do país Eles passaram Quatro anos Demonizando O governo E desumanizando O presidente Bolsonaro E todos aqueles Que estavam trabalhando Em pastas Extremamente técnicas De seus ministérios Como o Tarcísio Por exemplo Aí agora Sumiu As críticas Sumiram E além Das críticas Terem sumido Eles não apontam Os desmandos O que está errado E agora Saiu a desumanização De um personagem E entrou a desumanização Dos civis Do riquinho Que está lá Salvando o povo De jet ski Mas está lá De alguma forma Está lá Desumanizando As pessoas Que não fazem parte Do consórcio Que questionam Essa indústria Da mentira E da censura A bolha foi furada A Lacombe Não tem mais volta É por isso E eu repito Como um disco arranhado E vou repetir Que a pauta Número um Dessa gente É amordaçar As redes sociais E colocar Uma censura Legalizada Seja através Do congresso Seja através Das canetadas Tirânicas Do Supremo Tribunal Federal Eles precisam Parar A verdade Essa é a pauta Número um Calar o povo Porque aí eles podem Continuar Com todos os desmandos E a sua turma Como a Globo E a Globo News Sem ninguém Perturbar É com certeza O que eles querem É recuperar O monopólio Da informação Permanecerem Como os donos Da verdade Ainda que não Tenham compromisso Algum com a busca Pela verdade Renata Então é isso Temos o principal Fazer a Daniela Lima E ficar usando o celular Na hora que a gente Está fazendo o programa Mas não vai ter jeito Para eu poder ler Para vocês Que é Conversando agora Com um desavisado Que caiu em todas As fake news Sobre o Rio Grande do Sul A conclusão de novo É a de que Esses crimes Devem ser Implacavelmente Combatidos Doa quem doer Pois é uma ameaça À vida humana Isso aqui é emblemático Porque ela está fazendo Uma fake news Para dizer Que ela quer combater Supostas fake news E qual é a fake news? A fake news É de que fake news É crime Eu coloquei aqui Uma resposta Para ela Falando quais fake news Exatamente Porque fica essa coisa Vaga de Olha só Quantas fake news E nós que somos Da imprensa tradicional Nós vamos te salvar E qual o artigo Do código penal Que versa sobre fake news Porque esse não existe Então na minha percepção Esses jornalistas Que hoje Eles atuam O rush Eu falo direto isso Eles não são mais imprensa Eles tem cara De jornalismo tradicional Eles tem essa roupagem De jornalismo sério Mas eles são apenas O braço midiático E isso na minha percepção Como eu dizia É uma tentativa De já incutir na mente Das pessoas De que fake news É crime E deve ser crime Porque enquanto isso Não acontece Eles estão falando Que é Os jornalistas Estão falando Que é E todas as mensagens Que eu recebo De ataques Vem nesse mesmo sentido Aliás de uma maneira Estranhamente coordenada Eu recebi Eu recebi Diversos ataques Diversos De pessoas Com os mesmos prints Com os mesmos prints O print do meu perfil Do Twitter E o meu E uma nota De uma empresa Que tinha dito Que foi sim Parada por uma questão De peso Exagerado Mas que seguiu Até o seu destino final E as pessoas Estão usando a nota Dessa uma empresa Dessa única empresa Para dizer que era fake news Que trabalho Investigativo sério Faz isso Ou qualquer pessoa Que tenha cognição De uma criança De cinco anos Entende que uma empresa Que teve o seu A sua carga Chegada ao destino final Sim, foi parada Não significa Que não tenham tido outras Por outros motivos Ou por peso Ou por nota fiscal Ou por politicagem Como a gente viu Em alguns casos ali Tentando O prefeito Tentando tomar A doação Para colocar Tomar no sentido De fazer parecer Que veio da prefeitura Por fins eleitoreiros Então essa falta De noção Das pessoas comuns E que a gente vê Sendo propagada Dentro da internet Tem tudo a ver Com a Globo News Tem tudo a ver Com a mídia tradicional Eu não vou generalizar Porque eu sei Que tem bons jornalistas Em vários canais Mas a Globo News Especificamente Aquele vídeo Da Daniela Lima Vergonhoso Uma vergonha Sem precedentes Com aquele tom soberbo Com aquela Aquela linguagem corporal De olha O que eu estou fazendo Eu sei o que eu estou falando Eu sou da mídia tradicional E eu vou dizer para vocês É o termo que a gente usa Calda longa Anotem aí Aqueles perfis Civil Salva civil Eu quero que vocês perguntem Globo News Para o Eduardo Moro De Veranópolis Que tem um grupo De jipeiros Em que 90% Ou mais Dos resgates Foi feito Por eles Eu quero que vocês perguntem Para o fisiculturista O Eduardo Bodybuilder Que atuou diretamente Lá na água Água na barriga Pegando os barcos E salvando todo mundo Salvando gente Salvando bicho Eu quero que vocês perguntem Para a Deise Falce Que salva os animais A Paola Saldívia Que salva os animais Quem é que estava fazendo E com que dinheiro Dinheiro de iniciativa privada Doação de iniciativa privada E tudo feito pelo civis Então essa coisa De que olha A fake news Eles tem que pagar Pelos seus crimes Se fake news Fosse crime Mesmo Boa parte do governo Estava na cadeia Boa parte da mídia Estava na cadeia Vamos lembrar Que a Daniela Lima Fez uma mentira Que depois de 16 horas Ela corrigiu Porque foi pressionada E se não tivesse Se a gente tivesse A regulação da mídia Como eles querem A regulação das redes sociais Na realidade Porque não vai servir Para eles Ela não teria feito isso Que foi a história Do computador da BIM Então eu concordo com a Ana Tem alguns erros Sim que podem ser cometidos Erros não são crimes E a gente precisa De liberdade de expressão Porque essa ideia Que eles incutiram Na cabeça das pessoas De que você precisa Regular Censurar E perseguir as pessoas Por supostas mentiras É óbvio É claramente Uma ideia De manipulação Da informação Então é vergonhoso Eu até posso dizer aqui Sabe aquelas lutas Arrumadas Que o pessoal faz Popó vezes bambam Eu nem preciso ganhar nada Mas Daniela Lima Eu topo com você Qualquer hora A Daniela Lima Também disse Que o Bolsonaro E os filhos Fugiram da Polícia Federal Se não me engano De jet ski Quando estavam ali Na região de Angra dos Reis Também teve isso Mas Leandro Ruschel É você Que está ali Naquele Como é que chama Não sei Investigação Entre aspas É sempre o Ruschel Eles gostam É sempre ele Ô Ruschel Você está de novo Agora com a Polícia Federal Então no teu pé Porque você É acusado De fazer fake news Veja que a Daniela Lima Falou Os mesmos de sempre O que isso sugere Sugere que eles Identificaram pessoas Que são críticas À agenda deles E eles usam qualquer Subterfúgio Para perseguir essas pessoas É isso que está acontecendo Desde a tal Da CPI Das fake news E diga-se de passagem Que começou tudo isso Numa lista Lá que o Estadão Produziu Que tinha pessoas Que seriam bolsonaristas E aí conforme Essas pessoas Deixariam de ser Bolsonaristas Elas passaram A não ser mais Investigadas Vejam só Que interessante Mas aí veio CPI de fake news Aí veio Inquérito Lá Supremo Que foi um inquérito Até aberto Um pouco antes disso Mas daí foi Instrumentalizado Para perseguir Críticos Do sistema Críticos Da agenda socialista Críticos do PT Enfim Críticos do próprio Supremo Aí veio a questão Da pandemia As mesmas pessoas Continuaram sendo Perseguidas E agora a gente tem Uma mudança De estrutura De perseguição Porque saiu Da perseguição Do legislativo Saiu da perseguição Do judiciário E agora é o executivo Diretamente fazendo Essa perseguição E a gente pega Aquele ofício Do Paulo Pimenta E aí é importante Mencionar Veja só O ministro de propaganda Do governo Porque basicamente A SECOM é propaganda Do governo Mandando um ofício Para o ministro da justiça O ex-ministro Supremo Lewandowski Dizendo Olha Investigue Essas pessoas Aqui porque Elas estavam falando Mal da resposta Do governo A crise No Rio Grande Sul E você vê o ofício E tem coisas Do tipo Olha O usuário A área militar Disse que Veículos militares Viraram submarinos Em meio A enchente Isso de fato Tem vários vídeos Mostrando Veículos lá Do exército De fato Submergidos Inclusive teve um Até que o Metrópolis Postou a pouco Tem um primeiro Posto aqui Falando Olha Os empresários Que apoiam Lula Não moveram O dedo Para ajudar As vítimas Do Rio Grande Sul Emílio Odebrecht Wesley Batista Jorge Paulo Leman E tudo mais Isso é fake news Ou isso é uma Mera constatação Uma mera opinião O que isso pode Prejudicar E como se fosse Até crime Mas o que isso pode Prejudicar As buscas Enfim A ajuda Tem um comentário Aqui Da Da Esté Papaiano Que é Que é Ridículo Você questionar Isso Tipo O Estado Como ente Centralizador Até agora Só entregou Dificuldade E eficiência Isso é fake news Ou isso é uma Mera Opinião Então É óbvio Que você não tem Um ministro Buscando Resolver A questão De fake news Como A Renata Acabou de falar Acabou de falar Não seria nem crime Não há No código penal Brasileiro Não há uma lei Que defina Fake news Como crime Por um motivo Simples Que é que define O que é mentira É verdade Obviamente Que eles querem Que o Estado Defina o que é Mentira É verdade Mas fica Patente aqui Mais uma vez Que o objetivo É um só O objetivo É censurar É É Perseguir Pessoas Que são Críticas Ao regime É só isso E qual é que é o motivo Não precisa nem mesmo Ter um resultado final Do tipo Ter multa Ou que Nós soframos alguma coisa Não As outras pessoas Enxergam Esse tipo de ato E pensam Eu não vou falar mais nada Porque se eu falo alguma coisa Isso pode acontecer comigo Então eu vou me calar Criando a espiral do silêncio Que é a base De qualquer ditadura É a ação através do Medo Você incute medo Nas pessoas E as pessoas Então vão se auto-censurar E aí você não precisa Nem mesmo fazer a repressão Esse é o objetivo Desse pessoal Agora Tem a A minha acusação De fake news Que tem um tom A mais de gravidade Pelo seguinte Eu fiz um texto longo Fazendo uma crítica geral A situação brasileira O título do texto Era A crise brasileira Bom pessoal Eles querem Monopolizar A informação Novamente Não vai dar Aniele Adriele Sei lá o nome Da menina Infelizmente Para vocês Não vai dar A mocinha do cabelo loiro Vocês Não conseguem mais Ter o monopólio Da informação Ela fala ali Como se ela fosse De autoridade Como se ela tivesse Uma autoridade gigantesca Olha Isso Cara É tão vazio Que é difícil Até lembrar O que ela fala Calda Negócio da calda A gente Já conversou Com os especialistas Tudo eles Tem que colocar A palavra Especialistas Gente Essa história Isso aí É usado Para Para pegar A pessoa Drones teleguiados Porra Que isso É tecnologia De Seja Meu Deus do céu Tecnologia De drones Teleguiados Já Explode A cabeça Da pessoa Já fica Nossa Isso aí Deve ser É tudo Estratégia Gente Isso é tudo Estratégia Para Enganar O povo Para pegar O povo Um que pode A pessoa Falar Que tudo É fake news Resultado Para Global Né Catastrófico Né Que resultado Né Os caras Não podem fazer Uma reportagem Lá Que são Esculachados É incrível Eles tentando Quando vê Alguém Falando A verdade Eles mudam O foco Não está Conseguindo Não estão Conseguindo Né E o que Que eles vão Fazer Eu tenho Certeza Tá gente Do que Eles vão Fazer Depois Dessa Aí Eles vão Pegar Os seus Vai Levar Para lá Eles vão Fingir Que são Pessoas Que estão Ali Ajudando Né Vão Fingir Igual A propaganda Do cara Fazendo Lá Com o Bombeiro Os bombeiros Já tinham Parado Né É É complicado Vai dar Não vai dar Né Não vai dar Não dá Né Gente Esqueci 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 Mas eles vão Pegar Vão falar Que eles estão Fazendo parte Do negócio Lá Como a gente Já viu Muitas vezes Ele pega Um cara Eles usaram Uma pessoa Em muitas Reportagens O mesmo Cara Em muitas Reportagens Para Para dizer Que ele Concorda Que tem Que ser Assim Então Eles fazem Muito Isso Para dizer Que pegou Uma pessoa Que estava Ali na rua Mas na Verdade É combinado Joga lá Um Qualquer Um papel Na mão Desse cara Dessa pessoa E ele vai lá Pega o papel Né E fala O que eles querem O que foi combinado No roteiro Para eles falarem É igual O bolo Você viu O bolo Que ele chegou Na casa Da mulher Lá Para fazer A entrevista Com ela Só que ela Já estava Com o microfone De lapela Já tinha falado Tudo Antes O que era Para ela Falar Como que era Para ela Receber Então já Estava tudo Combinado É assim Que eles agem E aí Vai chegar Não A gente está Aqui Para o que Para mostrar Para os canhotos O azar Deles É que Ou eles vão Ter que fazer Em um lugar Que não tem Ninguém Só eles Ali Não pode ter Pessoa Porque se tiver Pessoa Lá atrás Passando As pessoas Que estiveram Passando Lá atrás Falar Boba ao lixo Boba ao lixo Tá feio Tá feio Daniela Daniela Lima Isso É Daniela Lima Tá feio Vocês perderam Vocês perderam A monopolização A TV Está TV aberta Está Com os seus dias Praticamente Contados Contados Como muita Coisa Esteve O celular Derrubou Muita coisa Derrubou Muita coisa Então cada Coisa Vai vindo Uma tecnologia Vai derrubando Outra Então a TV Então a TV aberta Todos os perfis Foram aqueles perfis Foram aqueles perfis Do dia Oito Do um Não sei o que São os mesmos Como os mesmos Gente O povo Tá lá O povo Tá lá Em Santa Catarina Lá no Rio Grande do Sul O povo Tá lá Eles estão lá Eles estão dizendo Que esse povo Eles ficam viajando Pra gravar Esses videozinhos Aí que Se eles for Colocar no bico Da caneta Não vai pagar O hotel Pra eles ficarem lá O alimentar Não vai pagar Não vai pagar Esses vídeos Que ela acha Não vai dar Eles vão ter que pagar Pra fazer os vídeos Vão ter que pagar Pra gravar os vídeos Se ela acha Que eles estão ali Pra fazer esse tipo De coisa Após declaração De líder Da direita Governo diz Que buscar doação Para o RS Em Portugal Seria Contraproducente O governo Presidente Lula Reputou As Alegações Ah É isso aí Não quer mandar O avião Para ir lá Buscar São mais de 200 toneladas Segundo eles É fake news É Já já vai sair Aí que é fake news Urgente Prefeito De cidade Do RS Pede Evacuação Imediata Da população Prefeito De canoas Meu Deus Homem Tenta Faltar Seguranças Da vice Governadora Do Pernambuco E é Baleado Corajoso Né Corajoso Lula faz Questionamento Irônico A uma mãe De cinco Filhos Beneficiários Da minha Casa Minha Vida Vocês já Viram Né Gente Flávio Dino Suspende Julgamento Da ação De Bolsonaro Contra Danoninho O homem Da rachadinha Que falou Tanto Dessa rachadinha Né Danoninho Acuse-os Daquilo Que você Faz Tá aí O participante Joga no mesmo Time Salvando Ele Bolsonaro Expressa Tristeza Pela morte De Amália Barros Triste Né Cara 39 Anos Triste Ela No hospital Internada Foi fazer Uma cirurgia E acabou Não conseguindo Voltar Bom Pessoal Vamos ficando Por aqui Até o próximo Vídeo